Chegamos. Passando um mal, vai arrependar e come que só depois se arrepende de comer muitos. Vocês querem um rodinho de um bom. É na espécie. É na espécie, vou deixar até a localização aqui onde a gente tava. É uma comida assim, fora do normal. Comi bastante, galinhei também. Olha, tava dizendo hoje que meu bucho ele vem daqui do estômago. Acho que é porque eu como que só, a menina deve ser só isso aqui. Aí meu bucho une, meu estômago aqui de cima. Com a Luna que tá aqui. Pode filmar meu amor de selfie? Pode filmar meu amor. Tenta a musiquinha pra mim. Como é a musiquinha? Quando ela sorri. Para mim, para mim, para não me sinto sozinho. Não, é. Eu deixei pra qualquer... Eu troco qualquer rolêzinho. Vamos chamar tipo um e-lizinho. Porque... Que o seu sorriso me fará... Longue, 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 longue. Coisa aí, dá meu amor. Longue. O som mesmo. Muito bom. Música Amores, amorecos, olha Deixa eu compartilhar aqui com vocês Chegando na minha maioridade Parece luzes, né boy Cadê, menina, foi como que tava meu cabelo Olha aqui Ai, tô achando bonitinho Olha amor, coisa linda de branco, os branquiços É porque tá ficando coroa, amor É, caminha pra criar Acho chique Mãe de família Mãe telamon, viu Eu metei lá mão em dois minutos Quando não tô com Zizinho, eu falo sobre Zizinho Eu dispenso qualquer Rolezinho Vamos se amar Tipo o Mirelezinho Porque Que é isso aqui, pai Longue, longue, longue Olha, meu amor Esse é meu amor Tá bom, pessoal? O nome dele é Filho Te amo Te amo pro todo Pro todo Mãe te amo Toinho Toinho É um jogo Eu tô doida pra jogar, minha gente Que é GTA Só que online Todo mundo Cada pessoinha GTA o que? RP GTA, RP Cada pessoinha que tá ali É uma pessoa humana, entendeu? Pra eu falar Tirando com o povo Só que a Gabriela também tá piano E eu não sei colocar Vocês podem esperar Que em algum momento desse ano Vai chegar aí o casal gamer Eu adoro jogar, minha gente É mais joguinho assim Eu fico chamando ele Ele não vai, entendeu? Eu não sei colocar Mas eu vou aprender E vou entrar no GTA online Pra gente ficar brincando, minha gente Conversando A gente cria nosso bonde, né, amor? E pra criar o bonde Tem tudo Deixa eu ficar nas madrugadas com o Luna Quando o pai tiver com ela Na madrugada A gente fica jogando, tá, gente? Que eu vou implantar Um mamilho nele Que ele vai ficar dando de mamar Ele vai pegar Ele vai pegar E fez estrada Pra viajar É um monte de periça Aí eu vou dando pra casa A gente vai me perguntar Amor, ele vai lá Lá dar pro homem Na portaria, por favor Ela é baixa e pornográfica Mas ela é grande e pornográfica O que tá mais ali pra lá? Olha ela com o conjuntinho dela Até em buses o trânsito É de lascar Nem um lado nem o outro anda Nem cá Nem lá Nem cá Nem lá 1, 2, 3 Não venha não filmar não Filma Gente me encontra aqui deitado E eu tô doido pra Eu tô doido não Eu tô morrendo de preguiça Ô mulher, cala a boca Tu me ama, né? Tchau, Matheus Porque porra Eu não posso dar um pio que ela começa a latir Ama Você ama e eu vou provar pra você que você ama Deixa eu voltar à conclusão Tô aqui deitado na cama E eu tô morrendo de preguiça de arrumar minha mala E aí eu tô pensando, véi Não sei A gente vai embora amanhã, eu acho Que os dias precisam muito rápido Mas eu preciso arrumar minha mala E aí ainda nem arrumei Tem roupa jogada na mala aqui Tem roupa suja jogada Na cadeira lá Meu Deus do céu É muita coisa E eu tô morrendo de preguiça Matheus, arruma aqui minha mala Tchau, Matheus Vamos que a viagem é longa Amei esses dias em Búzios Foi um detox Achei riu, mas do que eu ri nessa viagem Não tá escrito, eu ri Eu me diverti, eu curti Extrapolei Não vou mentir Mas faz parte, né gente Tem que ter história pra contar E é sobre Amei demais Amei, amei, amei Agora são oito horas de viagem Até chegar em casa Bom dia, bom dia, bom dia Hein, família Como é que vocês estão? Acordei agora Tô arrumando a mala aqui Pra gente puxar o carro Pra gente ir pra casa Descansar E é isso, né Vambora Arrumar essa bagunça aqui Tem muita coisa pra arrumar Pra gente ir embora Pra não pegar tanto trânsito Gente, já cheguei aqui no aeroporto O meu voo é só de uma hora da tarde Vou chegar em Recife Acho que umas quatro e meia por aí Eu tô podre de cansado Porque eu não dormi essa noite Acordei a três e meia Pra esperar o Uber O Uber chegou cinco E meia, né Cinco e meia a gente saiu Eu não tomei café Meus olhos estão doendo muito Ó E vou ficar assim mesmo De álcool escuro Até esperar a hora De eu ir embora Eu gosto de viajar Eu só não gosto Da hora de tipo Eu tenho que me deslocar Da minha casa Pegar Uber Pegar avião Pegar carro Aí depois voltar E pegar carro E pegar avião Não gosto dessa parte Mas aproveitar a viagem Eu gosto Só não gosto de A hora do avião Tô aqui morto de cansado Gente, pensei Tá aqui me fazendo raiva Pois simplesmente Eu vou expor agora O macho que ele pegou No Rio de Janeiro Pra vocês verem Tchau Tchau